Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao Fortuna Cast 30. Hoje venho gravar aqui um episódio sobre feminismo e política em Portugal. A minha convidada de hoje é politóloga, e corrija-me alguma coisa, porque as introduções às vezes, sabes como é que é. É politóloga, gestora financeira e política portuguesa, deputada na Assembleia da República e presidente da Juventude do Chega. Rita, muito obrigado por estares aqui hoje. E no seguimento desta introdução, queria-te fazer uma pergunta sobre o interesse na política. Portanto, eu queria-te primeiro perguntar onde é que surgiu, ou como é que surgiu o teu envolvimento na política, propriamente dita, e depois nos chega, mais especificamente. Antes de mais, tenho-te agradecer a ti, Alexandre, por querer estar aqui uma hora a conversar comigo. Agradecer também aos seguidores do teu canal. Espero que se multipliquem e continuem a valorizar o teu trabalho, que é tão necessário, em Portugal. Então, a minha paixão por política não foi algo evidente, nem algo que esteve sempre na minha vida. Desde pequena sempre tive familiares desenvolvidos na política ativa, sempre fui convidada a participar em projetos de voluntariado, em serviço de voluntariado à Câmara Municipal ou à escola, onde estava envolvido. Portanto, sempre tive alguma consciência cívica, mas nunca me imaginei a desempenhar as funções que desempenho hoje. E se alguém dissesse isso, eu dizia que a pessoa era louca, porque certamente não me conhecia, sou uma pessoa algo tímida e, portanto, não me imaginaria aqui. Mas, em 2017, fiz uma viagem, estava a concluir o secundário e a candidatar-me para a faculdade. Participei na Jornada Mundial da Juventude na Polónia e tive uma experiência forte, não só pela experiência em si, que é sempre incrível estar no meio de jovens que acreditam naquilo que tu acreditas também, mas tive uma experiência muito concreta porque conheci um grupo de cristãos da China que eram perseguidos em função da sua fé. E isso impactou-me porque tomei consciência, de uma forma mais forte, de que havia pessoas que, por fazerem exatamente aquilo que eu fazia a um domingo, levantarem-se, irem a uma igreja, professarem aquilo que acreditam, eram-me perseguidos, tinham familiares que tinham sido assassinados, alguns deles estavam até a viver em Madrid, porque já não tinham mais condições de continuar a viver na China. E isso marcou-me e fez com que eu voltasse para Portugal e cancelasse a candidatura à Psicologia, que na altura era o curso que eu achava que ia seguir, e candidatar-me a Ciência Política, não sei muito bem porquê, imaginei-me a trabalhar numa ONG, a ir por aí, pelo mundo de fora, para tentar, de facto, fazer qualquer coisa mais ativa por estas pessoas. E isso foi-me abrindo de portas, comecei a contactar com partidos políticos, cheguei a estar envolvida na juventude popular, na juventude do CDS, mas foi por pouco tempo, não estive muito tempo lá, porque chocava bastante também com o meu background, com a zona onde nasci, o Seixal, onde vi muitas coisas, vi pessoas que viviam muito bem, pessoas que viviam muito mal, e achava que a juventude popular estava um pouco alheia àquilo que eram as necessidades do português comum. E é, entretanto, que... Isso foi em que ano, desculpa? Isto foi talvez em 2018. Não quero fazer muitas contas, porque fiz 25 anos agora e estou naquela fase da vida que tu percebeu que os 30 estão a chegar muito rápido e, portanto, sem querer fazer muitas contas, foi para aí em 2018, no primeiro e segundo ano da faculdade, este envolvimento na juventude popular. Acabei por me afastar, fiquei desiludida com o projeto, não pelas pessoas em si que lá estavam, mas por, de facto, olhar para o panorama político português e perceber que ninguém estava a dizer aquilo que era preciso ser dito da forma que era preciso ser dita. Portanto, havia, de facto, imensos fóruns de tortúlias e de podermos partilhar os nossos pensamentos e debatermos e sermos muito intelectuais, e isso é muito giro, mas aquilo que, de facto, faz com que os portugueses voltem a acreditar na política, se se sintam representados, não estava a encontrar em nenhum partido com representação parlamentar. E é então que surge o Chega e eu, como boa estudante do ISC-TECHER, de Ciência Política, inicialmente, considerei o que toda a gente consideraria, que, de facto, o André Ventura era um homem profundamente inteligente, que estava a ler bem o cenário político mundial, tinha acabado de acontecer a eleição de Donald Trump, de Bolsonaro no Brasil, em toda a Europa também cresciam movimentos da direita radical e, inicialmente, pensei, não, André Ventura é só mesmo um homem muito inteligente que está a perceber que, de facto, há um espaço, há um mercado, se quisermos falar assim, e que em Portugal ainda não há uma oferta para isto e decidiu criar a oferta para estes eleitores que estão à espera de poder votar em qualquer produto destes. Mas, depois de começar a acompanhá-lo mais de perto, na altura, ele coligou-se nas eleições europeias, nas últimas, com o partido do qual o meu pai fazia parte, como eu vos referi, tinha alguns familiares que eram ativos na política, o meu pai liderava o partido Portugal para a Ovida, que era um partido muito monotomático, no sentido em que a luta deles é só mesmo a causa da vida, a questão do aborto, eutanásia, portanto, fizeram uma coligação para poder concorrer às eleições europeias e foi aí que eu comecei a contactar um pouco mais de perto, e a perceber que, de facto, ele não era só um homem extremamente inteligente, era um homem que estava disposto a dar a vida pela causa que estava a abraçar, porque, de facto, foi nessa altura que começou a ter algumas ameaças à sua integridade física, algumas complicações naquilo que era a rotina comum, e nada das complicações que iam surgindo fizeram com que ele se demovesse daquilo que acreditava, pelo contrário, parecia que ainda afirmava com mais força aquelas bandeiras. E, por outro lado, tocava naquilo que tinha sido a minha experiência de desilusão com a política portuguesa, era porque tudo aquilo que ele reproduzia eram as mensagens que eu ouvia de manhã quando ia tomar o café, no comboio, quando me dirigia para o meu trabalho, quando falava com os meus colegas de trabalho, ele tinha a capacidade de identificar o descontentamento dos portugueses e de verbalizá-lo, de forma simples, como nenhum outro político até então queria, porque os políticos depois também gostam de falar numa linguagem que só eles entendem, falar por eles próprios e esquecem-se que a sua missão é falar para os portugueses e representar os portugueses. E que é uma coisa que é posto como populismo, como a comunicação má, mas é arte, não é? A comunicação é preciso ser experto na comunicação para fazer o que ele faz, porque mais ninguém o faz em Portugal, mais ninguém o faz e nem que eu tenha memória, alguém que o tenha feito, não que eu tenha muito tempo de vida, não é? Mas continua, desculpa, sim, mas é verdade, é verdade. E tocas num ponto fundamental, porque o primeiro é o desconhecimento do que é o conceito de populismo. O populismo não é sinónimo de dizer aquilo que é popular e daquilo que as pessoas dizem na rua, isso não é o conceito de populismo. Mas era isso mesmo, ele traduzia, de facto, a expressão popular e isso era importante, porque essa é que é a missão de um político. E, portanto, ele casava, de facto, estas duas realidades que eu tinha vivido e foi então que decidi começar a militar no Chega, inicialmente com uma militância super de base no distrito de Setúbal, ajudar ainda a distrital em formação e fiz um caminho perfeitamente comum até participar na segunda convenção do partido, em Évora. E, de facto, foi um momento onde o partido mudou, porque também ganhou uma estrutura diferente, uma dimensão diferente. Foi o primeiro grande congresso do partido, mas também acabou por mudar bastante a minha vida, porque foi onde levei uma moção, na altura, em conjunto com a distrital de Setúbal, fui convidada a apresentar alguns temas que me preocupassem. Na altura escolhi o tema do inverno demográfico, porque me preocupava a falta de reflexão política em relação às questões demográficas e gostava, de facto, de tocar em alguns pontos que me preocupavam, desde não só da quebra da natalidade, por um lado, mas também o aborto, a falta de consideração pela vida, a falta de apoio às grávidas. Portanto, queria levar estes temas à avante, mas sem grande expectativa. E fiz esta apresentação da moção, que acabou por ser aprovada por unanimidade e ter um grande louvor e aclamação por parte do congresso, com um grande espanto meu. Eu nunca tinha falado à frente de ninguém, estava super nervosa e tímida. E depois, no final desse congresso, recebo uma chamada no telefone e era o André a ligar-me a dizer Ah, Rita, olha, pedi o seu contacto, gostava de convidá-la para a direcção do partido. E eu ouvi e desliguei a chamada porque achei que eram alguns amigos que sabiam que eu ia estar no congresso do Chega e na altura o Chega era um grande tabu, era a extrema-direita e o nazismo que estava a chegar a Portugal. E portanto eu pensei, opa, isto é alguém que está a gozar com a minha cara. E desliguei. E depois o número retomou a chamada outra vez e eu atendi e depois comecei a pensar, espera, esta voz é mesmo parecida com a do André? E então tomei consciência de que era. E de facto o André fez uma questão de uma forma que acho que foi bem feita. De facto é um homem super inteligente mas que deve impactar cada pessoa que goste de pensar nestes temas. Ele disse-me basicamente isto. Percebi que és uma pessoa que pensas, que tens algumas preocupações para com o teu país, que gostavas de ver a mudança acontecer e hoje aqui está a ser dada uma oportunidade de tu fazeres parte de um projeto de mudança e de poderes influenciar este projeto. E tu podes fazer uma de duas coisas. Podes fazer parte do projeto, aceitar e ver o que é que isto vai dar ou podes dizer que não e daqui a 10 anos olhares para o país e perceberes se o país mudou ou não mudou. Se o país mudou, a tua vida vai continuar igual e a consciência não te vai pesar. Se o país não mudou, se calhar vais viver a vida toda a pensar. E se eu tivesse dado o meu pequeno contributo, que não é nada de extraordinário, é o que é, mas que de facto faz a diferença num corpo todo onde todos são importantes, de facto, tu fazeres qualquer coisa também pode ajudar. E pronto, mediante uma argumentação dessas, ninguém pode dizer que não e acabei por abraçar este projeto da Direção Nacional e a partir daí foi um ápice. Foi fazer parte da Direção Nacional, começarmos o projeto da Juventude Chega que tinha começado no partido já de forma muito natural, mas que precisava de ganhar uma forma, uma estrutura e foi esse processo que fizemos, tentar dar uma estrutura e uma casa aos jovens do partido. Dentro de poucos tempos tínhamos as eleições legislativas à porta e depois de ter acompanhado de facto as eleições presidenciais primeiro, depois as autárquicas, quando chegaram as legislativas foi com surpresa que eu recebi o convite para integrar a lista, mas foi no mesmo espírito de missão que integrei e o ano passado, há um ano e meio, talvez dois, é assustador fazer contas, dei por mim já na Assembleia da República como eleito e desde então tem sido um trabalho de aprendizagem todos os dias, mas com este sentido de missão, de saber que aquilo que fazemos é para representar outras pessoas, reconhecendo que não era política de profissão, não tinha a experiência que se calhar outros teriam, mas isso às vezes até pode jogar a nosso favor, porque também há muitas pessoas que vão ganhando tanto caldo destas andanças, que perdem a sensibilidade, perdem a humildade, perdem a capacidade de dialogar e de ouvir quem quer ser representado e portanto é mesmo nesse espírito de humildade, reconhecendo que falho imenso e às vezes até falho mais do que acerto, que tenho estado a tentar desempenhar esta função que muito me honra. E a expressão do, ou seja, a experiência também tem a ver com, se a experiência forem 20 anos a deambular pela Assembleia da República sem intervir em nada concreto como que tu disseste ganhar em calo e não obrigatoriamente participarem, a experiência também vale de pouco, portanto as pessoas andarem, e eu apercebi-me nisso porque eu há um ano atrás era militante do PSD, já não o sou, já não o sou, fiz a mudança neste momento, sou militante do Chego. Muito bem. Mas assim apercebi-me dessa... Eu já sabia disto, foi pouco natural a minha ideia. Apercebi-me dessa mudança principalmente na participação política porque são pessoas que estão mesmo, até na juventude, são pessoas que estão mesmo a marcar passos, a fazerem tempo na juventude para depois chegarem à Assembleia e dizerem olha, eu estive 10 anos na juventude ou 5 anos na juventude, fiz isto, aquilo e o outro, quando na verdade não passou de deambular, de tempo a deambular. Mas agora queria-te entregar algumas premissas e corrija-me no que achar que deve ser corrigido e acrescentas o que tiveres que acrescentar. Em Portugal eu tenho a perceção até no mundo académico que é-nos ensinado ser de esquerda. Vão lá, dizer as coisas assim. Se calhar não estão diretamente, mas pronto, vocês, para ponto de argumentação vai servir a expressão. Sendo que é ensinado ser de esquerda e que, como tu sabes, sabemos... Aliás, eu próprio sei, eu tenho um canal com mil e poucos subscritores, eu tenho vídeos banidos, eu tenho impedimentos de falar. Se eu disser a palavra, por exemplo, eu faço o corte, como é lógico, mas se eu disser nazi num vídeo, o meu vídeo vai abaixo. Independentemente do conteúdo, eu posso estar a falar de contexto histórico, é uma coisa que eu faço, mas pronto. Sendo que tu tens essa parte, tendo a idade que tens, sendo mulher, a pergunta que eu te queria fazer era se sentes obrigatoriamente que tens um papel decisivo do ponto de vista das mulheres, por exemplo, que queiram entrar no Chega, porque se toda a esquerda, e se são 5, 6 partidos, disserem que o Chega é machista, se calhar as mulheres vão acabar por acreditar, que é uma coisa que é justa. Estão 5, 6 partidos a dizer isso, porquê é que não haveríamos de acreditar? Sentes que tens, como é que tu sentes que desempenhas esse papel e o que é que tem significado para ti? Das jovens mulheres que chegam ao pé de ti que te dizem, olha, através do conhecimento que deve ter acontecido, não tenho dúvidas nenhumas que deve ter acontecido, chegam ao pé de ti e te dizem, olha, através do que ouvi de ti apercebimos que pronto, as coisas se calhar não são assim como nos era dito. De facto, é uma missão, algo importante. Eu sou sincera, não sou feminista e isto hoje em dia é algo que é profundamente libertador poder afirmar isto, mas, portanto, nunca me movi em nenhuma medida que faço quando penso em algum projeto político, algum projeto de lei, neste caso, nunca pensei concretamente, olha, vou fazer isto para chegar às mulheres, a não ser especificamente naqueles casos onde é sobre grávidas ou sobre mães ou sobre um público estritamente feminino. Normalmente penso no sentido lato e quando penso em uma intervenção penso chegar a todos, independentemente de serem homens, mulheres, normalmente quero, quero de facto chegar ao eleitor independentemente dessas questões, mas tenho noção de que de facto por ser a única mulher eleita no grupo parlamentar e acima de tudo porque de facto toda a mídia, todos os outros partidos, todos os outros envolvidos na classe política tentam transmitir que de facto chega a um partido machista que as pessoas acabam por olhar com muita expectativa e tentar perceber muitas vezes através das minhas palavras se de facto das duas, ou se eu sou um ser oprimido pelos meus onze colegas ou se de facto também eu sou machista e gostam de tentar perceber e de aferir o machismo do partido também pelo meu... Onde é que está o erro? Exatamente. Pelo meu trabalho. Mas tenho percebido que de facto há muitas... e gostava de reforçar esse ponto que há muitas pessoas que têm despertado a sua consciência homens e mulheres mas também muitas mulheres e cada vez mais porque ouvem alguém dizer aquilo que mais ninguém diz e isso é algo importante porque nós todos temos uma necessidade de aceitação e muitas das vezes até acabamos por abraçar como tu referiste na escola na faculdade onde de facto é mais fácil ser de esquerda do que de direita onde se tu falas que é mais o teu país ou se tu dizes que és cristão ou se tu dizes que de facto a tua prioridade é a família toda a gente te toma um pouco de ponta então às vezes tu pela tentativa de entrares no grupo acabas por abraçar uma série de bandeiras que não te querem dizer assim tanto e quando alguém se levanta e diz mas isto não tem que ser assim eu não me sinto representada por isto há pessoas que acabam por pensar por refletir e pensar olha mas eu sempre senti isto só não tinha era coragem de dizer mas se esta pessoa também diz eu agora também vou passar a dizer e quando damos por nós temos capacidade de ir contagiando outras pessoas da mesma maneira que eu também fui contagiada eu não nasci e não fui tocada pelo Espírito Santo a saber tudo o que sei e a querer mudar o mundo de facto também houve uma série de pessoas que me influenciaram mas ter a oportunidade de passar aquilo que me passaram é muito importante e acho que acaba por ser o mais gratificante receber mensagens diárias de homens e mulheres que dizem olha caramba de facto eu não sou oprimida eu como mulher não sou oprimida eu vivo no ocidente e tenho uma série de direitos que não teria se tivesse nascido no Médio Oriente ou na Ásia e portanto olha graças a Deus que aqui vivo e que cresci numa família saudável e que o meu pai não me oprime e que o meu irmão não me oprime e que o meu namorado não me oprime e isso de facto é uma mensagem importante mas se tu estás na escola se tu estás a ver Netflix sem querer fazer publicidade porque enfim se tu vês um filme e sem mensagem é sempre que tu és uma vítima tu acabas mesmo por te percepcionar como uma vítima e acaba por ser até mais fácil porque se és uma vítima toda a gente te deve a alguma coisa mas isso retira-te da liberdade e por isso é que este caminho é interessante era a única coisa que eu gostava de deixar de olhar para trás não sei se vou ficar pela política muitos anos podem surgir outros projetos pessoais como a família para criar e portanto ter que me dedicar mais a isso mas a única coisa que eu gostava de deixar mesmo como legado é que mais pessoas se sentissem tão livres como eu me sinto por afirmar olha não preciso do feminismo para absolutamente nada não devo praticamente nada à esquerda aliás muitas das coisas que eu não tenho e muitas da falta de liberdade que eu às vezes sinto de poder afirmar aquilo que quero afirmar é precisamente por causa da esquerda se de facto pessoas como eu e como tu veem os seus vídeos banidos das redes sociais se muitas das vezes tivemos que pensar duas vezes antes de poder dizer alguma coisa é porque de facto fizeram um caminho de nos oprimir de nos afunilar e aquilo que estamos ambos a fazer cada um no seu ponto é rasgar esse caminho e isso é mesmo muito importante mas só há uma coisa boa em tudo o que eles fazem a esquerda tem esta estratégia de nos descaracterizar desumanizar tentam fazer de nós monstros és um facho és um machista és um racista tudo acabado em isto para que as pessoas olhem para ti e pensem não, mas este tipo não é o Alexandre este tipo é um monstro da mesma maneira que fazem comigo e isso acaba por te dar uma única coisa é a liberdade de tu poder dizer o que quiser na medida em que já não vais chocar ninguém qualquer coisa do que eu diga as pessoas pronto enfim ela já disse tudo ela já é antifeminista já é anti-aborto ela é contra tudo o que há dado adquirido hoje em dia e isso acaba por ser libertador é quase o outro lado da moeda que eu acho que a esquerda e a esquerda radical não tem a noção que conseguem fazer mas o que nós precisamos de fazer é dizer a outros jovens a outros Alexandras e Ritas que estejam por aí a crescer nesta vida de que é possível chegar onde nós chegámos agora sermos pessoas perfeitamente felizes perfeitamente saudáveis perfeitamente integradas com amigos com sucesso por acreditarmos naquilo que acreditamos sem termos de pedir desculpa por defendermos tudo isto que defendemos e sabendo que aquilo que nós defendemos é aquilo que é melhor para a sociedade e não termos complexo de dizer isso porque eles também não têm complexo de dizer aquilo que é efetivamente o pior para a sociedade e aquilo que é de facto o fim da nossa sociedade ocidental como nós a conhecemos se levássemos as ofensas a peito por exemplo nós já teríamos eu gostava de saber como é que se caracteriza por exemplo o racismo do Chega com o professor Gabriel Almitar Ribeiro no Parlamento com o Marcos no Porto Marcos Santos no Porto portanto é uma coisa que também não deixa de ser curioso sendo um caso específico eu vou insistir um bocadinho mais nesta parte nomeadamente no meio académico sendo que também fizeste parte do CDS portanto a maior parte da tua vida foi mais à direita costuma-se dizer que quando somos adolescentes se não formos de esquerda não temos coração se daí para a frente não formos não temos cérebro é o que eu ouço muitas vezes dizer portanto o que eu te queria perguntar foi que dificuldades por exemplo ou se te apostinhas de dar opiniões no meio académico por exemplo porque se calhar te vias condicionada devido ao que se lá passava ou se ou se tiveste alguma forma de lidar com a questão e também transmitir isso para alguém que esteja neste momento a tirar o seu curso seja ele o que curso for e que tenha que partilhe das nossas ideias e que esteja na faculdade e que se calhar tenha medo de dar as suas opiniões porque como sabemos os intelectuais de esquerda são pessoas muito específicas e têm as faculdades dominadas com muita pena minha por assim dizer posso dizer que na minha turma de ciência política eu acho que nós éramos três pessoas quatro no máximo assumidamente de direita e sou sincera muitas das vezes nas discussões nós ficávamos calados não concordávamos e tínhamos receio nem sempre só dos professores muitas das vezes era também dos nossos colegas porque no fim do dia todos queríamos ser aceitos todos queríamos estar em paz queríamos ter amigos sentir que podíamos fazer parte de algo e isso é uma experiência que eu de facto não quero para aqueles que vêm após mim não quero que os meus filhos não quero que os meus primos que os meus irmãos tenham que passar por essa experiência de sentir vergonha ou de sentir medo não tanto vergonha mas acima de tudo de sentir medo de afirmar algo porque não sabes o que é que os outros vão pensar de ti depois de tu afirmares isto durante a licenciatura não havia de facto o Chega o CDS ainda era algo aceito apesar de por exemplo posso dizer nós tentámos criar um núcleo de estudantes do CDS no ISCTE e nunca foi autorizado ao passo que há núcleo da JTS e eventualmente da JCP do Bloco não quero estar a afiançar com muita certeza não vale o peligro verificar mas havia núcleos à esquerda e o CDS nunca foi autorizado a criar um núcleo lá mas recordo-me depois quando surge o Chega inicialmente nesta aproximação que estava a fazer ao Chega lembro-me muitas vezes de gerir a informação a quem é que eu dizia nem sempre tive coragem de dizer a todos porque me lembro automaticamente diziam Chega aquilo é só maluco eu pensava se calhar não vou dizer agora vou deixar passar uns temas e depois conto mas no meio académico tenho uma experiência que acho que pode ser interessante é porque eu também disseste que eu era gestora de ciência gestora financeira aliás e era de facto porque desempenhava o cargo de gestora de ciência num centro de investigação numa universidade na FCSH Universidade Nova de Lisboa é de facto um antro de Bloco de Esquerda de Partido Comunista enfim toda esta malta para ser simpática e não adjetivar de outra forma e de facto essa experiência para mim marcou-me muito porque em primeiro lugar percebi nós não afirmamos que a academia é de esquerda ou que as escolas são de esquerda simplesmente porque nos sentimos ligeiramente reprimidos é com factualidade é porque a forma é porque os currículos que são lecionados é porque a forma como o conhecimento avança é enviesado e a minha experiência como gestora de ciência fez-me perceber isto tu Alexandre se quiseres investigar sobre qualquer coisa e receberes uma bolsa porque não tens dinheiro para fazer a tua investigação ou porque precisas de um material e porque de facto precisas de pares que acompanhem o teu trabalho e que te ajudem a avaliar e a dar parâmetros para ter sucesso na tua investigação só podes investigar dentro de um parâmetro que é determinado pelo Estado ou determinado por exemplo pela União Europeia depende de quem estiver a fazer o financiamento e isso só por si já é um condicionamento tu já não podes investigar sobre tudo às vezes tens que assumir determinadas coisas para poderes investigar por exemplo alterações climáticas para investigar sobre alterações climáticas tens que abraçar a narrativa de que as alterações climáticas são consequência do ser humano e da forma como tens explorado industrialmente os recursos do planeta etc etc e não podes fugir deste script mesmo que tu até tenhas a firme convicção e os dados científicos que te digam que as alterações climáticas são fruto de outra coisa qualquer que tu tenhas encontrado na tua investigação e isso só por si já é um envisamento e tens isto em alterações climáticas tens isto em questões de género tens isto em tudo e um par de botas e portanto só por isto o ensino já é enviesado mas posso dar também a minha experiência pessoal a seguir a ser eleita deputada não desculpa da direção do Chega nem sequer tive tempo de me dirigir ao diretor do departamento para dar nota o que acho que nem tem que acontecer porque nenhum trabalhador tem que justificar a sua cor política é um direito que tu tens um direito cívico e tu podes ser do partido que tu quiseres mas eras obrigada não era obrigada o que é que na altura fiz e notificá-lo na medida em que o Chega era um partido algo mediático já não era só uma militante já estava a desempenhar um cargo de direção então a título de curiosidade e de partilha não é? de boa fé e a contar-lhe olha agora faço parte da direção do Chega mas eu nem precisei porque quando eu cheguei já sabiam e uma coisa que me marcou e que mostra de facto este coração da esquerda eu partilhava o gabinete com dois colegas e naquele dia quando chegou ao trabalho o gabinete está vazio tenho lá a minha secretária de repente eu parecia a diretora tinha um gabinete só para mim então os meus colegas decidiram abandonar-me porque já não podiam respirar o mesmo ar que eu era arte fascista de repente e foram para uma outra sala no edifício onde meteram uma bandeira LGBT à porta ora as pessoas que conheciam há três anos já trabalhava lá há três anos não estou a erro e almoçávamos juntos privávamos juntos não éramos mega amigos se calhar não os convidava para o meu casamento e eles para os deles mas a verdade é que eu sabia as opções da vida deles eles sabiam as minhas e nunca tinha sido um tema tão fraturante ao ponto de nos deixarmos de falar ou o que quer que fosse mas eles a partir do momento em que souberam que eu tinha determinadas convicções políticas não só me quiseram segregar deixaram-me isolada como fizeram questão de afirmar as suas convicções de colocá-las à porta como se fosse tipo um statement de uma forma absolutamente desajustada como se a partir dali houvesse um muro que nos separasse e como se simplesmente por afirmar uma cor política tivesse a comprometer qualquer tipo de direito deles repara que eu durante uns tempos tive o diretor do departamento a refletir se eu poderia continuar a ter acesso aos dados como eu fazia gestão financeira tinha acesso a dados de alguns investigadores porque eu poderia utilizar os dados para perseguição LGBT na altura eu tinha 21 ou 22 anos não me recordo eu deixava-lhes uma foto do Salazar à porta eu não sei o que é que eles imaginavam sério se eu ia começar a andar de fisga como calhau eu e os meus amigos fascistas que não sei o que é que eles às tantas eles imaginam tipo umas milícias uma coisa assim qualquer eles imaginavam que nós íamos andar tipo de fisga a perseguir pessoas é absolutamente surreal e isto mostra como de facto o meio académico é algo enviesado algo não é bastante enviesado e não é só não tem só o meu testemunho pessoal há uma série de investigadores de professores que nós sabemos que são de direita e que não o afirmam e que quando o afirmam também são penalizados repara que há vários investigadores que se dedicaram a investigar o Chega e só porque não têm colocado o Chega como um partido de extrema-direita e justificam-no do ponto de vista científico escolhem os seus autores escolhem as suas referências e portanto dentro de um espaço de liberdade eles também podem afirmar aquilo que lhes parece que é o mais certo e a forma mais certa de olhar o fenómeno do Chega e só porque eles não estão a catalogar o Chega como extrema-direita e a academia acha que se não dizem que o Chega é extrema-direita estão a normalizar o Chega então vocês não podem continuar a receber financiamentos não podem continuar a ser professores em determinada faculdade então vocês têm que ser escorraçados daqui e isto mostra que de facto não há liberdade de pensamento não há desejo de fazer a ciência avançar a ciência avança independentemente dos nossos sentimentos devia de ser algo devia de ser o mais objetivo possível por mais que as ciências sociais sejam sempre mais relativas do que as ciências exatas ainda assim há parâmetros e há formas de aferir e de categorizar e de determinar determinados conceitos claro que há um espectro para discordar mas nunca pode ser discordar ao ponto de se tu não afirmas isto então estás fora isto é mais pidesco é mais persecutório do que qualquer outro regime que às vezes nos tentam conotar com e isso é o que é assustador é que aquilo que as pessoas nos acusam é tudo aquilo que já estão a fazer connosco e isso é o que é assustador partem sempre de premissas erradas não há ciência o método científico é precisamente testares até à falha e se não podes testar até à falha não acontece mas eu gostava de saber já agora a pergunta nem a tinha trazido mas já agora como é que é classificado o bloco de esquerda sendo que tem resquícios trotskistas claros como é que eles classificam o bloco de esquerda esses investigadores só por curiosidade tens a noção? Olha eu desafio-vos a ir pesquisar à internet porque não vão ver extrema esquerda não vão ver extrema esquerda em lado nenhum não vão ver qualquer analogia entre o bloco de esquerda e qualquer movimento totalitário na Europa no século passado o que é surreal porque ao primeiro surgimento do Chega ainda andava a André Ventura a tentar fazer comissões instaladoras para criar o partido e automaticamente já estavam a dizer um novo Trump que vem aí e o Mussolini que há de vir e as cavos do Chega e os delírios que aconteceram e depois quando se vai perceber a ideologia do Chega é completamente antagónica a movimentos fascistas a movimentos nacionais socialistas e isso acaba por ser desinformação porque se calhar eu e tu temos capacidade de ouvirmos uma notícia ou de recebermos um estudo académico de vermos um parceiro de uma ONG e de refletirmos e pensarmos criticamente sobre isto olha isto eu concordo isto eu não concordo acho que foi bem feito não foi bem feito mas nem todas as pessoas terão as mesmas ferramentas que nós e muitas das pessoas acabam depois por ficar com medo hostilizadas rejeitam porque ouvem tantas coisas contra o partido que mais vale então afastar-se e ter desconfiança e isso também não leva as pessoas a terem de facto uma opção de poder escolher ou não olha há um estudo que está a ser financiado agora não te consigo dizer eu penso que é na Universidade de Coimbra mas vou deixar algo evasivo para de facto não ser policiada com isto que eu todos os dias sou verificada e catalogada como mentirosa pelo verificador do regime mas há um estudo que está a ser desenvolvido eu julgo que é na Universidade de Coimbra mas que tem que ver com precisamente a tentativa de ajudar o estudo propõe-se a isto a ajudar as pessoas a criarem resistências à extrema-direita em Portugal e eles definem como extrema-direita em Portugal os chega então eles estão a percorrer zonas do interior a tentar dotar a população mais idosa de ferramentas para resistirem ao nosso discurso este não é um papel de um cientista um cientista não pode fazer isto um cientista não se pode propor a mudar os comportamentos o cientista social só pode observar os comportamentos se eles me dissessem assim olha vamos ao interior perceber como é que os idosos reagem ao discurso de extrema-direita era uma coisa agora eles irem ao interior tentar dar ferramentas é a perversão daquilo que é a sua função eles não são agentes sociais eles são intérpretes daquilo que está a acontecer e deixaram do ser e deixaram do ser e o que é escandaloso é que este projeto em particular é financiado pela União Europeia se quiseres eu até te posso enviar depois e podes partilhar nos comentários ou meter como rodapé nesta conversa para de facto verem da mesma forma que eu vi mas isto é escandaloso é a prova que de facto há um conjunto de organizações a tentarem combater a democracia porque quando isto acontece é a democracia que é combatida e não é por acaso de facto falámos aqui no eixo académico que é enviesado depois este eixo académico não opera sozinho este eixo académico tem um conjunto de associações e de ONGs que estão no terreno e que estão a implementar estas ideias e estas ONGs depois dão pareceres como há pouco tempo houve um que coloca o Chega e a juventude do Chega como uma das treze organizações mais perigosas de Portugal de extrema direita e que refere a alguns nomes olha como o Gonçalo Souza que estiveste aqui a semana passada e de facto olha fruto deste estudo essas pessoas viram as contas do Twitter banidas isso é gravíssimo é de facto um decréscimo de liberdade é um atentado um letragem inacreditável e ninguém se levantou para dizer isto como é que é possível uma ONG americana ter o poder de banir pessoas de uma rede social só porque eles dão um parecer portanto uma ONG de duas pessoas logo para começar o ridículo não expõem qual é que é o seu financiamento não conhecemos era uma ONG de duas pessoas aparentemente especialistas em extremismo porque dizem que são as belísticas em extremismo não expõem na sua página não sabemos quem é que as financia portanto eu não sei o que é que está por trás daquilo e só porque elas determinam que o Chega e a juventude do Chega são super perigosos e que há elementos em Portugal um Gonçalo Souza um João Antunes mas não sei quem que eles identificam estas pessoas veem as suas contas banidas ou por outro lado no que toca à parte institucional o Chega voltou a ver outra vez surgir no debate público a questão de tentativa de ilegalização com alguns ativistas e jornalistas de esquerda a querer impedir a ilegalização do Chega estivemos até no limite de não conseguirmos concorrer às eleições da Madeira portanto isto abre precedentes gravíssimos e é assim que eles atuam tem na academia os ditos especialistas que dizem que o Chega é a extrema direita depois tem estas ONGs que fazem estes tipos de relatórios e depois quem mediatiza tudo a comunicação social que mediatiza só para o lado que lhes dá mais jeito então pegaram este relatório e espalharam por todo o lado e por último quando chega à esfera política os políticos acabam até por ser as pessoas com menos capacidade de intervenção no meio disto tudo porque as ideias já foram tão cozinhadas já foram tão emprenhadas na sociedade que depois o mais tentador é tu dizeres aquilo que as pessoas precisam de ouvir ou querem ouvir para de facto tu continuares a ter votos e por isto é que todos os outros como tu disseste da esquerda à esquerda estou a brincar da esquerda à pseudo à direita que temos sem ser o chega todos dizem ai chega não chega é horrível mas sabe-se o que é que nos dizem nos corredores isto é mais engraçado quantas e quantas vezes nos corredores vêm ter connosco e dito ai olha obrigado pela sua intervenção eu se pudesse bater palmas olha concordo com tudo concordo com tudo e dizem isto da esquerda à direita e isto é assustador é a falta de liberdade que temos as pessoas com algum tempo online haveriam de perceber que a extrema direita em Portugal existe mas não está representada na Assembleia da República aliás não tem autorização para existir a questão é mesmo essa porque também é uma questão de conhecerem os artigos a extrema direita para quem não sabe não tem autorização de existir em Portugal mas só de solamente que não haja na mesma profissionalidade um combate à extrema esquerda sim 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 porque aí de facto éramos uma sociedade que queria combater este extremismo sempre suntu extrema esquerda não sei eu que sou muito sensível mas no a extrema direita existe inclusive eu sou ofendido também pela extrema direita porque eu sou a direita fofinha alegadamente não é? somos ofendidos tanto pela esquerda como pela extrema direita não deixa de ser curioso mas enfim na parte de agora um bocadinho sobre o partido até para pessoas que nos estejam a ouvir e eu tenho algumas pessoas nomeadamente do PSD e tudo mais no canal que me perguntam várias vezes o que é que falta desmistificar da parte do Chega para se acabar com os tabus que ainda existem ou seja vocês têm feito um trabalho incrível e eu quero já apontar isso porque o Chega 4 anos como tu tinhas dito portanto não é uma tarefa fácil ainda para mais quando os políticos de esquerda embebedam o público com a ressaca do Salazar é demasiado fácil fazer isso pronto porque o Salazar foi outro dia parece que não mas pronto vocês têm feito um trabalho incrível e eu quero notar isso até porque o Chega quando começou eu notava como o partido de uma pessoa só mediaticamente pelo menos e tinha a ideia de que haveria a possibilidade de acontecer com o Chega o que aconteceu com a iniciativa liberal ou seja o que o Trinto Figueiredo saiu e o partido desvaziou exatamente vocês têm multiplicado as caras nomeadamente tu o professor Amitá Ribeiro são pessoas próximas e têm feito um trabalho ótimo e ainda bem que o fazem agora a questão que eu queria colocar era mesmo essa o que é que falta desmistificar nomeadamente na opinião pública o que é que tu ainda ouves que não corresponde à verdade que não corresponde aos estatutos do partido que não corresponde às ideias que nós partilhamos e o que é que ainda falta eu acho que a principal ideia que é preciso dizer às pessoas em primeiro lugar é o Chega é um partido de poder é um partido que quer chegar ao governo não quer simuleta de nenhum outro partido para chegar ao governo não quer desempenhar uma ou outra função o Chega tem um projeto para o país um projeto de governo um projeto de transformação de grande transformação de grandes reformas do país e que se para lá chegar precisar por algum momento de apoiar alguma solução governativa talvez o faça eu não faça afiançar ou avançar não me compete a mim é uma decisão que competirá não só a André Ventura como a toda a direção mas até pode equacionar fazê-lo mas o que as pessoas precisam perceber é que o Chega não surgiu de facto como mais um dos apêndices que até aqui existiram para pseudo soluções à direita o Chega tem ideias próprias e a ideia principal que eu queria aqui deixar era precisamente esta é que há muitas pessoas que dizem o Chega é um partido de protesto e precisávamos disto em Portugal precisávamos de alguém que desse um murro na mesa e nós damos todos os dias um murro na mesa mas nós não damos só um murro nós não somos só pessoas que gostamos de apontar as falhas do regime nós também gostamos de dizer as soluções as propostas as ideias que temos para de facto fazer algumas transformações e acho que esta é a principal mensagem que precisamos dizer hoje em dia é que o Chega tem programa de governo que apresentou por exemplo às últimas eleições pode ser melhorado pode ser melhorado mas para melhorar também precisamos de mais contributos disseste uma coisa interessante o Chega não é um partido de um homem só já não é já não é nunca foi o Chega é um partido de um líder um líder só falo mediaticamente falo mediaticamente mas houve uma tentativa mediática também e há ainda nos dias de hoje uma tentativa de de facto mostrar sempre só o André Ventura e de certa maneira cansar a imagem do André Ventura para o público acho que não conseguem porque o André é uma pessoa que se reinventa ano após ano mostra novas formas de comunicação acho que as pessoas reparam lá em casa mesmo no parlamento as intervenções dele quem é atento vê cada vez mais toques de humor vê outras outras formas diversas não é sempre só aquela pessoa agressiva que está chateada não traz outros traz outros atributos traz outras características ao debate político tem-se reinventado também nas suas páginas na sua forma de comunicação tem por exemplo através do TikTok trazido uma tentativa de humorizar de tentar trazer conteúdos diferentes que cheguem aos jovens de aproximar a política dos jovens tentar tornar mais interessante o debate e portanto é uma pessoa que a comunicação social tenta de facto desgastar mas acho que vai ser difícil este trabalho mas o Chega sempre teve muitos homens e muitas mulheres ao lado de André Ventura a tentar levar este projeto para a frente aliás o Chega é mesmo um partido muito popular vai-se aos congressos do Chega e vê-se tudo vê-se as famílias mais simples e as famílias mais numerosas e com mais de 300 apelidos e uma linhagem não sei do que portanto é um partido onde todos conseguem ter lugar à mesa e isso é interessante mas perdi-me tinhas-me feito uma questão sobre sim o que é que falta mas também já para acrescentar isso eu vi o vídeo da terceira mão está maravilhoso mas o que eu te estava a dizer era mesmo isso não é que o seja e agora muito menos porque tu por exemplo tens uma cara muito famosa nas redes sociais o professor Mitá Ribeiro tem uma cara muito famosa o Pedro Pinto que teve um vídeo famosíssimo agora até a defender portanto as pessoas são famosas neste momento eu vejo que pessoas não interessadas na política próximas de mim já sabem o nome dos deputados o que só por si é incrível porque são pessoas que não se interessam em política portanto saber o nome dos deputados já é ótimo sinceramente mas a pergunta era o que é que falta desmistificar mas a ideia era essa nunca fomos um partido num homem só somos um partido muito unidos em torno de um líder e não temos qualquer complexo disso é que de facto o André Ventura tem a capacidade de centrar em si um conjunto de pessoas que por motivos diferentes dizem chega porque o chega de facto foi um movimento que foi surgindo assim houve quem se aproximasse do chega pelo combate à corrupção houve quem se aproximasse do chega pela defesa intransigente da família e da vida houve quem se aproximasse do chega pela sua tentativa de reforma da justiça e portanto várias pessoas dizem chega por diferentes motivos mas o elemento agregador é de facto aquele animal político num sentido positivo que é o André Ventura que consegue de facto colocar todos à mesa a dizer chega em uníssono mas não faz dele de facto um partido de um homem só apesar desta união em torno da liderança mas acima de tudo é isto não somos um partido um homem só e também não somos um partido sem ideias somos um partido que apresenta mais ideias mais propostas na Assembleia da República e as pessoas dizem ah depois as ideias não são implementadas não serve de nada não mas coitados estão de frente para uma maioria absoluta exatamente e isso diz mais isso diz mais da oposição não da oposição somos nós mas isso diz mais do governo e do partido socialista do que de nós próprios isso diz mais dos outros partidos quando nós levamos e já aconteceu isto olha uma proposta emblemática era que nós propusemos que os bombeiros não tivessem que pagar portagens quando passam num pórtico foi chumbada tem que as pagar tinham tinham que e nós propusemos isto o partido socialista chumbou um mês depois apresentou a mesma proposta isto é o ridículo que nós chegamos lembro-me também que todos os partidos fizeram propostas ou sobre o IC3 ou sobre a A33 olha não sei de facto não sou da pasta de infraestruturas mas era sobre uma estrada em específico que precisava de umas obras em específico peço desculpa e todos os partidos da esquerda à direita apresentaram propostas a única que foi chumbada foi a do Chega e isto de facto não diz não diz da falta de trabalho do Chega não diz da falta de capacidade de diálogo do Chega não é o Chega que não tem capacidade de construir pontos é as outras pessoas que são tão cegas e que são tão que preferem de facto manter o seu orgulho e dizer nós que o Chega nunca que o Chega nunca do que resolver determinados problemas Vais-me desculpar mas ainda bem que o Chega nunca por amor de Deus Sim atenção eu não digo que não mas acho que quando chega a este ponto de tu apresentas um projeto de lei que de facto vai resolver a vida dos portugueses vai trazer mais acesso à saúde vai trazer um acesso à educação diferente vai permitir que como mãe veja por exemplo uma proposta que me lembro esta gosto de atirar a cara das feministas um dos problemas das mulheres em toda a Europa mas em Portugal também é que quando se reformam tendem a ter reformas mais baixas do que os seus companheiros ou do que os homens no geral porque a partir de terão dedicado algum tempo da sua carreira contributiva ao cuidado dos seus filhos ou dos seus netos porque acaba por acontecer nas duas fases da vida e por isto têm reformas mais baixas e aquilo que nós propusemos recentemente identificando este problema foi que o período em que uma mulher se ausenta do mercado de trabalho para estar ao cuidado da família que fosse reconhecido para efeitos de reforma não era a mulher receber por isto era só que para efeitos de reforma fosse contabilizado o mesmo que era contabilizado se ela estivesse a contribuir ativamente porque temos que olhar para a vida de uma criança como uma forma de contribuir ativamente para o país aquela criança há de gerar riqueza também há de gerar sustentabilidade da segurança social e portanto esta é uma proposta de alimentar justiça identificámos um problema que todos identificam e trouxemos uma solução e é isto que me choca é que preferem não aprovar reconhecendo que temos razão preferem não aprovar do que de facto fazer algum tipo de avanço que pudesse dar de facto uma valorização às mães que pudesse trazer verdadeira liberdade diz-se as mulheres são livres para tudo em Portugal mas não são ou tenho um marido rico que me sustente e eu possa ficar em casa a cuidar dos meus filhos se for a minha opção ou então não posso ou então tenho que estar a trabalhar e portanto isto não é ser verdadeiramente livre isto não é libertar a mulher libertar a mulher seria dar-lhe a opção de poder escolher ou ter uma carreira ou ficar em casa a cuidar dos filhos ou tentar conciliar os dois mas em Portugal não há opção de escolha estás sujeita às condições da tua família e tens que muitas das vezes trabalhar para conseguir sustentar os teus filhos também e portanto isto é o que me indigna mesmo no fim do dia é que há mesmo propostas na qual nós mais do que ideias temos rostos porque nós reunimos com centenas de pessoas semanalmente todos os deputados todos os assessores sobretudo por exemplo agora estamos em período de orçamento de Estado recebemos mesmo uma série de associações de organizações e tu mais do que um projeto tu dás um rosto à ideia que defendes então às vezes é mesmo frustrante tu sabes que aquela ideia foi chumbada e que a ideia te foi trazida não porque te apareceu do céu mas porque alguém se sentou bateu à tua porta e disse olha já batia todas as portas ninguém me abriu só o chegue é que me respondeu e tu vês que ainda assim essa ideia chumba mesmo que todos os outros reconheçam que a ideia é justa ou mesmo que te vão dizer num corredor olha para acaso boa ideia havia-se para o ano só que para o ano pode já não estar lá aquele idoso que te contou aquilo que não tem acesso a medicamentos ou que tem um cancro como olha o Pedro Frazão teve durante algum tempo ajudar algumas mulheres com cancro da mama que não tinham acesso a uma medicação em específico que eu não vou tentar dizer o nome se não vão usar comigo e fazer memes mas conseguiu através da pressão que fez que outros partidos apresentassem propostas mas isto é triste é tu teres que fazer o máximo que tu podes fazer é pressão é vídeos nas redes sociais para que outros tenham a ideia de fazer se tu tens o poder legislativo o mais normal seria dizer independentemente do logotipo que vem viabilizar olha eu voto ao lado de muitas propostas do bloco de esquerda ou do PCP ou da iniciativa liberal quando reconheço que elas são justas e que vão trazer de facto melhorias e isto de facto devia ser a predisposição de um político isto não é um clube de futebol não vou ser tão orgulhosa ao ponto de não, não vou viabilizar que isto é como vestir uma camisola de Benfica e eu sou do Sporting não é a mesma coisa e de facto mostra que há pessoas que colocam o interesse partidário à frente do interesse nacional e isto é a grande diferença que o Chega quer fazer e por isto é que reafirmava o Chega é um partido que quer governar Portugal sozinho em diálogo com queremos ouvir continuar a ouvir as outras pessoas não vamos ser insensíveis como estão a ser insensíveis connosco mas temos um projeto temos um programa e ouçam o Chega para além daquilo que passam a comunicação social só nos passa aos gritos parecemos sempre um grupo de estéricos indignados com tudo mas por trás de cada grito por trás de cada indignação há sempre uma contraproposta raramente aliás acho que nunca chegámos àquele parlamento só para fazer um discurso de bota abaixo acabamos sempre ou começamos sempre por dizer a proposta do Chega hoje é isto e vocês fizeram isto assim, assim, assim e isto é aquilo que é preciso as pessoas perceberem cada reclamação que trazemos tem também uma proposta de melhoria somos um partido com ideias e queremos ter mais ideias então todas as pessoas que também nos criticam e dizem mas aqui ainda não tem ideias suficientes então venham daí tragam as ideias e venham ajudar-nos a termos mais ideias somos completamente abertos ao diálogo aqui não é preciso ter 10 anos de militância e ser filho de alguém ou ter primos ou conhecidos qualquer pessoa que queira de facto vir por bem pode tentar pode tentar vir e trazer críticas também à própria estrutura do partido porque queremos mesmo aperfeiçoar-nos temos 4 anos sabemos que estamos longe de ser perfeitos mas queremos de facto dar uma resposta cada vez melhor ao cidadão e que cada vez mais pessoas sintam-nos chega um espaço para dizerem chega daquilo que elas de facto querem dizer chega e na parte dos gritos não vai o Santos Silva estar com problemas de audição que também é sempre complicado mas é verdade e acaba por ser muito por aí porque e acabas por trazer por ligar à próxima pergunta na questão do portanto da censura e da parte da liberdade e das medidas terem logotipos e o problema das medidas terem logotipos ou isso ser um problema de tudo que é uma coisa estranhíssima de onde é que tu sentes ou como é que tu começaste a sentir a questão da censura porque eu acredito que se tem intensificado não só online até porque online tem sido uma coisa ridícula mas no próprio parlamento o presidente da Assembleia da República é incapaz de condenar por exemplo eu fiz um vídeo sobre isso que é incapaz de condenar atos de violência com deputados um deputado de 72 anos é uma coisa uma coisa horrível e é incapaz de fazer uma condenação que ele disse que a violência é condenável em toda e qualquer circunstância mas nunca disse exatamente o problema é o mas o problema é o mas é a história da miniceia muito deste jeito depois de violada porque é de miniceia o problema é o mas a minha questão é onde é que tu sentes que chegou toda esta censura ou como é que ela foi normalizada porque isto nem é preciso irmos tão longe nós recuávamos 10, 15 anos e o Passos Coelho já falava disto o Passos Coelho tem discursos a falar sobre a questão de ele tentar ser tentar propor alguma coisa antes de ser primeiro-ministro e ser impedido portanto isto é uma coisa que pelos vistos pelo menos 10 anos tem não é? tem olha eu vou mais longe eu acho que tem 20 anos acho que desde que o Bloco de Esquerda chegou ao Parlamento o debate político desceu o debate político nunca foi hiper mega elevado as pessoas também têm uma noção do debate político pouco realista é verdade que não somos no modo britânico onde de facto as pessoas batem na mesa e quase que se insultam uns aos outros ali e que é uma grande confusão eu sugiro que vão procurar e nunca mais vão se queixar da Assembleia da República nem nunca mais vão ficar chuscados quando chega a levantar um cartaz inocente para o Lula da Silva mas de facto a Assembleia nunca foi assim um espaço onde as pessoas estão ali oh senhor doutor que gosto de estar a debater consigo nunca foi esse espaço mas estou aqui a destruir o microfone peço desculpa mas quando o Bloco de Esquerda entrou no Parlamento o debate deixou mesmo de nível e começou porque o Bloco de Esquerda traz aquele moralismo que a Esquerda tem de uma nova moral eles que são profundamente anticristãos por exemplo têm uma nova moral um novo código uns novos dez mandamentos daquilo que tu podes ou não podes fazer e isso é o que veio a chincalhar o debate político no meu entender mas com a entrada do Chega aquilo que me pareceu o que me parece a mim é que simplesmente os sintomas de que o Bloco de Esquerda padecia aquela pandemia que eles tinham se proliferou para todas as bancadas mesmo bancadas às vezes ao nosso lado e de facto ao Chega não é admitido nada mas em relação ao Chega é admitido tudo e de facto eu não me lembro em que dia é que começou mesmo olha quando o André Ventura estava lá sozinho era mesmo desproporcional eram 229 contra 1 às vezes 228 às vezes 220 dependia do tema mas a dados momentos era tudo contra 1 reparem que chegou-se a ponderar fazer-se uma portinha para o André Ventura poder passar sem ter que incomodar outros deputados como se estivéssemos a falar de uma casta mais baixa da sociedade e isto é assustador pensar que vivemos um regime democrático destes mas não sei dizer em que altura é que de facto começou esta censura este policiamento esta agressividade mas está connosco todos os dias desde que tu entras naquele parlamento até ao momento que te vais embora é a brincadeira no corredor que não é dita porque eu sei que também não se vitimiza mas é a brincadeira de olha uma fascista que vem ali o estares numa comissão e tirarem-te a palavra porque acham que aquilo que tu estás a dizer não é legítimo quando não o fazem em relação a outras pessoas e quando muitas das vezes tu não estás sequer a fulanizar não estás sequer a categorizar alguma pessoa quer só dar um exemplo para chegar a um outro ponto portanto é dois pés e duas medidas em todo o teu dia e depois às vezes as pessoas acabam só por ver os plenários e não imaginam aquilo que está por trás quando te sentas no plenário já tiveste 10 comissões já tiveste 10 reuniões já foste mil vezes maltratado mil vezes olhado de lado e é algo que é algo que sinto se eu fosse uma deputada do Partido Socialista ou do Bloco de Esquerda e tivesse que ouvir tudo aquilo que eu Rita ouço olha podem ter a certeza que eu andava aí nas comissões do assédio e no assustador assustador e isso de facto é triste mas só nos dá mais força sinceramente era o que eu dizia a dado momento nós ficamos impermeáveis é que batem tanto que deixa de doer e isso é aquela face da moeda que eles não têm noção é que acabam por criar monstros políticos porque o que é que vão dizer mais? já disseram tudo nós já insultaram a nossa mãe já foram à nossa avó já foram a todo lado e portanto ficas mesmo livre para poder fazer aquilo que tu queres fazer porque no fim do dia nós estamos ali para servir uma causa para servir um propósito maior e portanto para servires essas bandeiras que tu tens tens que ouvir determinados comentários tens que ser censurado tens que ver os teus vídeos nas redes sociais banidos tens que de facto sentir diminuído que se dane o meu avô os meus avós aliás combateram no ultramar para defender aquilo que era as prioridades do nosso país eles estiveram dispostos a derramar a sua vida portanto eu não estou disposta a ouvir alguns comentários acho que proporcionalmente aquilo que lhes foi exigido à geração deles é muito menor daquilo que me está a ser exigido a mim e portanto é com o dever e penso muito nos meus avós que todos os dias quando me levanto é com este dever de gratidão e de tentativa de passar o legado que eles não me deixaram que vou tentando alistar e que sei que os meus onze colegas também alistam neste espírito onze acontecer mais não te preocupes agora tenho algumas perguntas eu fiz perguntas em comum com os seguidores que tinha mas trago aqui duas que não foram feitas e uma delas é maravilhosa e depois passo para as últimas perguntas que são as duas numa e são um teforo um bocadinho mais pessoal o que eu te queria perguntar era eu acho que meio que já respondeste a isto mas vou-te a fazer na mesma que palavras tens e esta é do Diogo Santos acho que é assim o nome dele e peço desculpa se não disse sei que és Diogo mas não me lembro do apelido peço desculpa que palavras tens para os despertos rodeados de conformados olha é de continuarem porque às vezes não têm noção de que o facto de vocês estarem acordados pode acordar outras pessoas e não raras vezes cruzo-me com antigos colegas pessoas que eu nunca achei que fossem olhar para aquilo que eu digo e dizer olha Rita tu tiveste razão mas não foi só agora lembras-te no décimo ano quando disseste aquilo assim assim e portanto de facto eu gosto de pensar que nós lançamos sementes e não temos a capacidade de saber se a semente vai brotar ou não portanto é continuar a lançar e o pior que te podem chamar que és chalupa que és louco que és das teorias da conspiração tudo bem era o que eu dizia se isso for o preço a pagar por daqui a 10 anos teres mais 20 pessoas ao teu lado 30 pessoas 40 pessoas ao teu lado despertas contigo é mesmo importante porque aquilo que nós estamos a viver hoje em dia são mesmo sucessivos ataques à democracia são sucessivos ataques às nossas liberdades individuais e joga-se o tudo ou nada sem querer estar a parecer alarmista e demasiado dramática mas de facto se deixarmos a esquerda ter este poder todo pessoas como nós vamos ser cada vez mais reprimidos e isto não pode ser e portanto ou resistimos ou nos levantamos ou criamos mais militância connosco ou somos engolidos e portanto é pelo dever de resistência que nós temos que continuar acordados motivados e a motivar as pessoas que estão ao nosso lado e agora esta é de um amigo meu que é o Senna tu deves conhecer grande Senna grande trabalho que ele faz ele faz aqui uma pergunta que é maravilhosa portanto se treinasses boxe em casa que cara é que escolhias para pôr no saco? Santos Silva António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa? Essa pergunta é difícil se fosse os três dava? Por acaso comecei a ter aulas de kickboxing quando cheguei ao Parlamento e achava que era para chegar lá e deixar toda a má energia toda a raiva que tinha mas sou sincera comecei a gostar tanto que era mesmo o momento onde eu não pensava em política de todo portanto não sei se olhar para um saco e ver a cara de algum deles infelizmente já as vejo demasiado e portanto Agora tenho duas perguntas que vou juntar numa são de forma mais pessoal e depois tenho também a última que faço a todos os convidados Primeiro queria-te perguntar como é que te vejo daqui a 5 ou 10 anos e como é que queres ser lembrado? Olha daqui a 5 ou 10 anos espero mesmo já ser mãe ter uma família e dever os meus frutos físicos os meus filhos começarem também a dar cartas naquilo que forem as suas paixões se for para ser musa músicos que sejam bons músicos se for para ser artistas jogadores de futebol o que seja políticos se calhar o que quer que seja mas que o façam com paixão com patriotismo com amor à família sempre na ordem certa da hierarquia Deus, pátria e família portanto isso era o que eu gostava mesmo de daqui a 5 anos olhar e ver olha já tenho um legado o meu nome vai continuar pronto neste caso não porque vivemos numa cidade machista e portanto será o nome do meu marido mas mas saber que em conjunto com alguém construir algo que fica porque sinceramente é isso que fica mais do que as nossas palavras mais do que os nossos vídeos que um dia se calhar nem vão ser lembrados que fique isto que fique uma família que continua a dar outros frutos da mesma maneira que a minha família também deu os seus frutos a família da qual eu provenho portanto que daqui a uns anos umas décadas possa olhar para trás e ver muitos netos muitos filhos e sentir que fiz o meu papel que foi amar a minha família e amar o meu país falávamos antes de entrar sobre estar sempre de um lado para o outro e tudo mais portanto a pergunta que eu agora te queria fazer era se houve alguma pergunta que eu não fiz e que tu gostasses de ter respondido o que dizem os teus olhos não estou a brincar sinceramente é o meu momento Carlos Daniel exatamente é o meu momento Carlos Daniel sinceramente acho que esta última pergunta foi brilhante sempre penso sempre nisto no que é que eu gostava de deixar e se calhar depende dos dias há dias que acordo com mensagens mais específicas gostava mesmo de ver esta lei revertida isto e aquilo mas acima de tudo aquilo que eu se calhar gostava de responder mas eu sou de fases e considera a feita se tiveres alguma pergunta considera a feita eu sou de fases e portanto nesta fase estou a ler muito sobre a escola de Frankfurt e sobre o marxismo cultural e portanto a última pergunta que eu vou imaginar na minha cabeça que tu fizeste era de facto deixar lá para casa aquilo que nós estamos a viver hoje não é fruto de mera coincidência não foram os astros todos que se alinharam e que foi a nossa geração a escolhida por o que quer que seja para viver aquilo que estamos a viver de facto houve uma estratégia de esquerda brilhante e temos que lhes reconhecer que foi brilhante esta forma como o marxismo se adaptou para deixar de ser só da via económica e passar também uma via mais cultural que mudou de facto os nossos costumes mudou a nossa forma de ser e aquilo que eu gostava de dizer lá para casa é que vão ler a fundo tudo sobre movimentos coletivistas vão ler sobre feminismo e percebam se querem ou não ser feministas vão ler sobre marxismo cultural vejam o que é que a escola de Frankfurt pensou em relação às nossas liberdades a dado momento eles chegaram a escrever sobre necessidade de reprimir liberdades nomeadamente da direita para fazer prevalecer as suas ideias isto eles escreveram há um século atrás e é aquilo que nós estamos a viver agora e nós só temos capacidade de desmascará-los se conhecermos as suas origens e portanto nós passamos muito tempo a combater a Joana Mortágua a Isabel Moreira aqueles rostos que conhecemos mas sinceramente eles são meros vultos eles nem sabem muito bem porque é que ali estão se tu lhes perguntares olha conheces este autor e tudo mais eles vão dizer não se calhar não conhecem eles são só o fruto de duas ou três gerações antes deles mas nós precisamos de conhecer nós precisamos de saber os seus nomes fazer a sua cronologia ir atrás a sua árvore genealógica e perceber olha a Mortágua é filha de um terrorista este terrorista era só para dizer isto em direto não, estou a brincar mas conhecê-los nomeá-los saber o nome do nosso inimigo para podermos combatê-lo mais do que nunca e pronto continuarmos a afirmar aqui a nossa cultura ocidental uma cultura uma cultura cristã uma cultura de valorização dos nossos países uma cultura de valorização da nossa família que é de facto a nossa primeira identidade é a nossa família não é qualquer outra coisa de géneros nem aquilo que vos tentam dizer muito obrigado olha, obrigada eu foi um gosto meus caros espero sinceramente que tenham gostado se deixaram perguntas entretanto olhem, peço desculpa trouxe as que tinha até a hora que escrevi a entrevista e portanto muito obrigado por terem estado aí vou deixar tanto as tuas redes sociais daquela conta nova que fizeste como se quiseres partilhar sim, olha o TikTok que não é de toda a rede que eu mais adoro todos sabem porquê não posso falar aqui a gerida por comunas podes dizer exatamente por comunas chineses exatamente não, mas de facto é uma das redes que tem mais seguidores atualmente e de facto o povo comum está lá e é por isso que nós estamos lá independentemente de tudo aquilo que penso e acredito sobre essa rede mas de facto começou a portanto a censurar os meus vídeos já não permite que eles apareçam nas contas dos seguidores já tinha ali alguns seguidores 30 mil já era um volume significativo e portanto pelo sim pelo não porque estou a perceber que vou perder esta conta criei um segundo canal que se chama Nunca de Caos aliás não é um canal eu ando a chamar canal não é um canal mas acho que isto é porque se calhar vou-me lançar para o Youtube e deixo aqui no ar depois convido-te para avisar o meu canal agradecimento agradecimento mas sigam-me por lá vou tentar que seja muito mais interativo do que até aqui para ouvir mesmo questões que tenham para trocarmos ideias para esclarecer aquilo que às vezes o polígrafo e outros que tal tentam espalhar e desmistificar algumas ideias e acima de tudo garantir que não nos silenciam e não nos tiram a voz se for preciso criar 3, 4, 5 vou criar até virem a casa aprenderem-me e levarem eu vou deixar os links todos que a Rita me der na descrição portanto tenham à vontade para seguir e nunca se esqueçam questionem tudo até à próxima